Eu sempre faço tudo errado Tô presa na vontade de afundar A gravidade vem me puxar Pro infinito que é me abandonar Eu queria viver pra sempre E ter tempo de descansar Entre uma tentativa e outra de acertar Se todo abismo é infinito Será que a gente vive pra sempre quando cai? Se o horizonte é mais bonito Durante a queda a gente olha e se distrai Pra viver pra sempre tem que não lembrar O que foi feito pra ter fim Mais disperso que antes Mais imerso que ontem Todo final me abraça sem avisar Eu queria viver pra sempre Eu queria viver pra sempre Se todo abismo é infinito Será que a gente vive pra sempre quando cai? Se o horizonte é mais bonito Durante a queda a gente olha e se distrai Eu queria viver pra sempre 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 Eu queria viver pra sempre